Você conhece alguém que acabou de engravidar, ou melhor, vai que você engravidou. Então, por isso, no programa de hoje eu vou falar as orientações que toda gestante precisa saber. Não perde, porque tá muito especial. Te vejo lá. Olá, meus amores! No Café com a Nutri de hoje eu vou falar orientações nutricionais que toda gestante precisa saber. Mas calma! Talvez você não seja gestante, mas eu tenho certeza que você conhece alguma gravidinha aí, alguém que acabou de engravidar, um parente, uma amiga, um conhecido. Então, olha, encaminha essas dicas pra ele, porque vai fazer toda a diferença na hora que o bebê nascer. Vamos lá? Meu nome é Viviane Benigni, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional e nutrição esportiva. E esse programa tá muito especial, porque eu acabei de descobrir que eu vou ser vovó. Sim, em 2024, a Vivi, a Nutri, vai ser vovó. Então, eu acho muito importante trazer essas orientações aqui, já que agora, né, eu vou orientar ali, né. Então, tô trazendo pra vocês também poder compartilhar aí com o máximo de pessoas aí que estão passando por esse período tão especial da vida da mulher. Vamos lá? Eu tô falando isso porque, primeiro, além de eu já ter trabalhado, inclusive, na Casa da Mulher, aqui em Avaré, que é um local especial onde eles atendem só os gestantes. Eu era nutricionista dessas gestantes, então, assim, eu tenho experiência aí no atendimento de gestantes. Mas, existem orientações que não é todo mundo que sabe. E isso, são orientações que são importantes serem colocadas em práticas logo no início, assim que descobrem que tá grávida, é importante colocar em prática. E tem gestantes que nunca passam nem com nutricionista, né. Ela tem ali a gestação inteira com acompanhamento médico, mas não passa numa nutre, ou então demora muito pra procurar um nutricionista. Então, por isso, eu já vou adiantar tudo pra vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Existem três nutrientes que muitos médicos não pedem, mas não é nem porque eles são ruins, nada disso. É porque esses nutrientes, quem vai avaliar é a nutricionista, tá bom? Então, vai lá, quando você for lá na tua consulta, na primeira consulta médica, pede pro médico esses três examinhos, que é pra avaliar a vitamina D, a B12, e também o estoque de ferro. Então, é o examinho ferritina. Por quê? Porque esses três nutrientes são os nutrientes que mais aparecem deficiências ali, e é importante corrigir isso desde o início da gestação, porque senão vai acarretar, pode acarretar possíveis problemas pro bebê também, tá? Então, são esses três examinhos. Segunda coisa, né, eu vejo tantas pessoas se preocuparem, ah, e é gestante, não pode pintar o cabelo, não pode com química, a gente protege a gestante, porque a gente sabe que ela não pode com química, né? Mas, em relação à alimentação, ah, não, pode comer de tudo, gente, não é assim. Então, do mesmo jeito, né, que pintar o cabelo vai liberar ali substâncias tóxicas que vai pro bebê, a alimentação é assim também. Eu sei, eu sei que vai ser muito difícil mudar a alimentação, assim, radicalmente de uma hora pra outra. Então, a minha recomendação é pelo menos diminuir, né, diminuir o máximo que você conseguir. Se conseguir parar, melhor ainda, mas eu sei que não é a realidade. Então, por exemplo, refrigerante. Refrigerante, essas bebidas industrializadas, sucos de saquinho, isso faz mal pro bebê. O teu organismo, a prioridade dele agora, né, pra mulher que tá grávida, é gestar um bebê. Então, portanto, tudo que você desvia ali as funções do organismo pra esse objetivo, isso pode prejudicar ali o bebê, tá? Então, quando você tem excesso de toxinas no seu organismo, você vai ter que acionar vários processos de detoxificação do organismo pra eliminar aquilo. E isso sobrecarrega o organismo, consequentemente, faz com que seu organismo fique mais inflamado. Então, consequentemente, o bebê vai estar nesse ambiente. O ideal, então, é diminuir ao máximo alimentos industrializados, se não conseguir, diminua, coma o menos que você puder aí. Uma alimentação mais natural possível. A recomendação de, no mínimo, três frutas por dia. Então, já inclui uma fruta no café da manhã, outro pode ser ali, sobremesa do almoço, outro no lanche da tarde. Salada em duas refeições, tá? Então, eu não sei se você não tem o hábito de jantar, então, coloque salada no meio do sanduíche que seja. Porque a necessidade, se você for ver as tabelas de recomendação, nesse período, ele aumenta porque tem que atender a demanda da mãe e do bebê. Então, ali, pelo menos cinco cores diferentes de salada no dia é muito importante também. Um outro nutriente que é muito legal de suplementar, assim que descobre que tá grávida, é o ácido fólico. Então, os médicos, eles vão recomendar, é protocolo, eles recomendarem ali a suplementação de cinco miligramas de ácido fólico. No entanto, cinco miligramas, ele é uma dosagem um pouco alta pra uma grande parte das mulheres aí. Mas aí é um nutricionista funcional que vai conseguir avaliar ali. Por quê? Porque também pode haver a necessidade de diminuir essa dosagem e suplementar outros nutrientes juntos. Porque, por exemplo, o ácido fólico, ele vai competir com nutrientes como o zinco, por exemplo. Então, o excesso de ácido fólico pode prejudicar o metabolismo do zinco no organismo. Então, um nutricionista funcional consegue adequar isso daí, ok? Outra coisa, ômega 3. Então, o ômega 3 é um ácido graxo essencial que vai ajudar, inclusive, na formação do sistema nervoso central do bebê. Então, a mãe que usa o ômega 3 durante a gestação vai ter bebês mais inteligentes, inclusive. Então, a gente tem os estudos comprovando isso. Então, a minha recomendação é ou você aumentar a fonte de ômega 3 na alimentação através de peixes de água profunda ou proceder com a suplementação. Procure sempre, se possível, a orientação de um profissional pra te orientar a dosagem ideal, ok? Apesar de eu falar muito do jejum intermitente aqui nos nossos programas, né? Pra gestante, a gente não vai recomendar fazer o protocolo de jejum intermitente. Então, o ideal é que ela fracione mais a alimentação porque existe toda uma alteração hormonal e metabólica ali durante esse período aumentando ali náuseas, azia. Então, a recomendação é fazer a alimentação em períodos regulares ali. E aí vai 4, 5 refeições no dia, tá? Pra evitar esse desconforto. Cuidar da hidratação. Então, a água também é algo que é negligenciado. Existe um aumento aí, inclusive, de uma necessidade hídrica na gestação. Então, a minha recomendação é de pelo menos ali 2,5 litros de água. Isso, é claro, pode aumentar conforme o peso da gestante. Pode ser que ela tenha uma necessidade maior. Mas, no mínimo, aí 2,5 litros, tá? Outra recomendação super importante, eu lembro que quando eu trabalhava lá na casa da mulher que eu atendia as gestantes, um dos maiores problemas que apareciam lá era o diabetes gestacional. É aquela pessoa que não tem diabetes, não tem nenhum problema com a glicose sanguínea. E aí, quando ela engravida, aparece o diabetes gestacional. Então, portanto, esse é o momento da gestante se preocupar com o aumento de consumo de fibras na alimentação. Aonde que estão as fibras? Não só nos alimentos integrais, né? Todas as farinhas integrais. Mas, também, ela pode usar ali fontes de fibras na alimentação. Como, por exemplo, a chia, linhaça, psyllium, farelo de aveia. Então, incluir isso ali num feijão, numa preparação que você vai fazer. Pode colocar num ovinho ou numa salada de frutas, numa vitamina, enfim. Então, aumentar ali a quantidade de fibras é fundamental, tá? Outra coisa importante também é que café. A cafeína vai prejudicar o fornecimento de oxigênio para o bebê, tá? Então, também, já escutei pessoas falarem, ah, não tem problema tomar café na gestação. Tem, sim. Porque o excesso de cafeína vai prejudicar nessa oxigenação. E lembrando que não é só o café que é fonte de cafeína, né? Nós temos outros alimentos. Existem aí refrigerantes à base de cola. A gente tem o chá verde, o chá preto. Temos também chocolate. Então, cuidado que existem ali outras fontes de cafeína. Então, tem que diminuir bastante, se possível, eliminar, tá? Então, já por falar em cafeína aí, tem que tomar cuidado com ervas na gestação. Existem algumas ervas que são abortivas. Então, nada de chá de boldo, canela, gente, tá? Então, aqui é tudo que eu estou trazendo para vocês, o que a gente tem de estudos aí com essas ervas, alecrim e louro na gestação. Então, na dúvida, evita ervas. Se você não sabe, né, das consequências, não use na gestação. Na gestação, você tem ali um período onde a mulher está com a imunidade um pouquinho mais delicada. Então, cuidado com as carnes mal passadas, ovo de gema crua. Então, tudo muito bem passado e, inclusive, salada muito bem higienizada para evitar alguns tipos de contaminação. Então, cuidado em comer fora, porque dependendo do local que for se alimentar ali, você pode correr o risco de consumir algo contaminado, tá? E as duas últimas dicas aqui, super legais para a mulher que está gravidinha, é o seguinte. O cortisol, ele é prejudicial para o bebê. Então, a mulher que está ali passando por estresse, muito nervoso, isso não é bom para o bebê. Então, portanto, existem alguns alimentos que eles fazem modulação desse hormônio, do cortisol. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, é a época do abacate. O abacate faz modulação desse hormônio aí. Então, aproveita consumir o abacate, cuidado, né, porque não é para ficar consumindo muito açúcar, não. Porque, lembra, o diabetes gestacional pode aparecer. Então, prefira comer o abacate ali na... Tem uma preparação que é o guacamole, que é uma comida mexicana, que ele é temperado com azeite, limão, salzinho. Então, você pode usar na forma de guacamole. Aproveita que é a época, né, pode consumir todos os dias. E também o suco de laranja. Ele também tem esse papel aí na modulação do cortisol, tá? E, por último, um outro alimento que é muito indicado para mulheres que estão passando ali por muitas náuseas, ânsia, é o gengibre. Ele ajuda bastante aí a melhorar esse sintoma. Então, você pode fazer um chazinho de gengibre ou então usar o gengibre raspadinho na salada. Então, vocês vão perceber se você está passando ali, principalmente aquele primeiro trimestre que aparece muito o enjoo. Ou use bastante gengibre, isso não vai te fazer mal e isso vai melhorar bastante os seus sintomas, fazendo com que você passe mais tranquila aí durante esse período tão especial que é a gestação. Tá bom, meus amores? Então, um beijo carinhoso e eu te vejo no nosso próximo programa. Até lá!